Olha aí pessoal, quero mostrar para vocês a película de nanocarbono, essa aqui é aquela térmica com alta redução de calor A transparência é G20, nem clara demais, nem escura demais, é a ideal, é a mais utilizada em automóveis Vou mostrar para vocês aqui por fora e depois vou mostrar por dentro Toda película térmica pessoal, ela tem alta redução de calor, com bloqueio de VAVB E ela é de fato mais clara de dentro para fora, só que nunca encolou O vídeo aqui galera, ela melhora a visibilidade, como lá fora tem brilho do sol, parece que fica sem película Mas não existe assim, não é desse jeito aqui não, é um pouquinho mais escuro olhando a olho nu Beleza? Mas estamos aí, ficou show Tinha uma película G5 nas portas e traseiras, a gente removemos e colocamos essa G20 Fica top demais né galera, olha só, lindo Gostou galera, deixa o like para ajudar o canal